Olá a todos vocês. Bom gente, eu venho aqui informar que o DVD, estou fazendo já a venda no meu site, do DVD que houve entre eu e o Rubens, o debate que nós fizemos no Centro Empresarial Pereira Barreto. Foi de comum acordo entre eu, o Rubens, o Silvio e o investidor, nós confeccionarmos e fazemos a venda desse produto, uma vez que houve um preparo, tanto da minha parte como da parte do Rubens, né? Houve um desgaste, houve um preparamento, no meu caso, um preparamento acadêmico, estudo, dias, etc, e horas. Então nada mais do que justo nós realizarmos a venda desse produto, uma vez que esse debate, ele teve aí 3 horas e meia de debate. Então quem quiser adquirir o produto está no meu site, você está vendo aí meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Você vai entrar no meu site, vai vir aqui no botão promoções, a hora que você clicar já vai ver a imagem do DVD, tá certo? Então você adquirindo até o final desse mês é valor promocional, escute o que eu estou dizendo. Valor promocional, a partir do dia 1º do mês que vem já será outro valor. O que ocorre também? Quem adquirir o produto hoje, você pode pagar no cartão, pode parcelar, pode comprar no boleto ou fazer depósito bancário. Quem comprar hoje, esse DVD só será entregue, está aí o banner bonitinho que vocês estão vendo aí, está aí no meu site, você vai clicar aqui promoções, vai lá e adquira o produto, tá certo? O que acontece? Como ainda está sendo feita a questão de vinheta, a questão de corte, a questão de alguns efeitos, legenda, etc e tal, a mídia ainda não está pronta. Então eu tenho um prazo até o dia 30 para entregar esse produto para vocês. Caso o editor termine antes, eu já começo a despachar as encomendas no ato, qual estiver pronto já o material. Então se você comprar até o final desse mês, preste bem atenção para depois não reclamar. Está no valor promocional, aí você chega lá e fala, promoção, tudo isso? Espera aí gente, não é tudo isso, é o valor de um trabalho, olha que isso é pouco, tá? Está aí o recado, está dado, ficou até bonitinho esse banner aqui, foi bem caprichado. Será que realmente é isso? Bom, então você entra lá no meu site, adquire esse produto, então valor promocional até o final deste mês, tá certo? A exclusividade só no meu site. Então eu conversei com o Rubens, com o Silvio de Freitas, com o investidor. Então como eu já trabalho com isso, então eu já tenho muito mais facilidade. Então você que é público do Rubens, que quer ver como foi realmente, ouve tudo aquilo que foi dito nos vídeos? Será que eu falei alguma coisa pessoal do Rubens? Utilizei alguns artifícios, o qual eu anunciei nos vídeos? O que vocês acham? Será que houve algumas outras questões dentro desse debate? Quer saber? É só adquirir o produto e você saberá, são três horas e meia de debate. Houve debate? Houve debate. Houve polêmica? Houve polêmica. Houve xingamento? Não sei. Houve agressão física? Não sei. Compre o produto que você saberá de tudo que ocorreu nesse debate entre eu e o Rubens Sodré, que foi lá no Centro Empresarial Pereira Barreto. E você de adquirindo esse produto vai ajudar tanto a mim quanto ao Rubens e outros demais. E provavelmente depois vocês verão o vídeo, o qual nós faremos da entrega dos alimentos, tá certo? Que as pessoas deram um quilo de alimento. Então não se esqueça, entre no meu site, adquira o produto, quiser também curta lá minha fanpage, que é Professor Fábio Sabino, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Tá certo? Um abraço, sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.